Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do capítulo do Evangelho de Mateus, 16, versículo 17. Que é a continuação daquela passagem que Jesus pergunta assim, quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem Jeremias, ou um dos profetas. E aí ele pergunta, e vocês, o que dizem? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Então a gente agora tem essa outra passagem, onde Pedro, depois de ter falado isso, Jesus responde. Jesus disse o seguinte, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Muito significativa essa passagem. A gente viu na passagem anterior que ficou muito claro que a reencarnação era um fato. Porque alguns acreditavam que Jesus era João Batista, um contemporâneo, então não se encaixa a reencarnação. Mas Elias seria o Elias reencarnado. Outro, Jeremias seria o Jeremias reencarnado. E o mundo dos profetas seria o mundo dos profetas reencarnados. E que a gente mostrou na semana passada que os fariseus acreditavam na reencarnação. Era acreditado pela maioria dos fariseus. Então, a gente vê que a reencarnação, como alguns que a gente vê aí que lutam contra a doutrina espírita, alguns outros segmentos do cristianismo, dizem que a reencarnação é uma invenção nossa. Que é a invenção de Kardec, quando na verdade não. A gente vê que no tempo do Cristo a reencarnação era um fato. A cabala judaica fala de reencarnação. Os fariseus acreditavam em reencarnação. Então, entre os judeus, acreditavam isso na reencarnação. Então, não dá para ficar se dizendo que a reencarnação é algo criado pela doutrina espírita. Vamos à primeira palavra-chave. Bem-aventurado. Que fala em bem-aventurança. O significado das bem-aventuranças. Vamos lá. A expressão bem-aventurado vem da palavra latina beatus. Que, por seu turno, originou o termo beatitude. No original grego, o vocábulo usado por Mateus é makarios. Cujo significado lembra felicidade, alegria divina, perfeita. Seria, assim, a extrema felicidade. Para os antigos gregos, somente os deuses realmente eram felizes. Isto é, eram bem-aventurados. Então, Jesus, quando diz para alguém que ele é bem-aventurado, diz que ele é extremamente feliz. No hebraico, por outro lado, o vocábulo escher é traduzido no salmo primeiro com o sentido de quão felizes são. Então, bem-aventurado, você te encontra aqui. Observe-se ainda que na literatura grega clássica, a palavra era usada para referir-se à prosperidade material. Mas na literatura sapiencial hebraica, ela se refere a uma condição de bem-estar espiritual com Deus. Conforme está em Salmos, lá no capítulo 1, versículo 1, capítulo 32, versículo 1, capítulo 112, versículo 1. Jesus mantém esse último sentido de bem-estar espiritual, de extremamente feliz diante de Deus, com Deus. É uma visão nesse aspecto. Então, ficamos aqui entendendo logo o que é uma bem-aventurança. Vamos lá. E outra coisa, Barjonas. Porque Jesus fala assim, Simão Barjonas. O que é Barjonas? Precisamos entender por que Jesus falou isso. Naquela época, o aramaico era amplamente usado na Palestina. Isso é reconhecido. Temos que saber. O uso do aramaico Bar, que significa filho, em vez do hebraico Ben, em diversos nomes, tais como Bar-Tolomeu e Simão Barjonas, é uma evidência de que o aramaico era conhecido. Naturalmente, alguns judeus também tinham nome grego, como André e Felipe. Isso, por si só, não prova que sua língua normal fosse o grego. Assim como o nome latino de Marcos também prova que o latino não fosse a língua falada pela sua família. Evidentemente, quatro idiomas eram comuns na Palestina, no primeiro século da Era Cristã. Os três mencionados na Bíblia, como aparecendo no letreiro acima da cabeça de Jesus, quando estava pregado na estaca. Hebraico, latim e grego. A gente vê isso em João, capítulo 19, versículo 19 e 20. E o quarto era o aramaico. Dentre eles, o latim, sem dúvida, era o menos comum. Porque o latim era a língua dos romanos e o judeu não gostava dos romanos. Eles não iam usar o aramaico, o latim, como língua deles, de forma alguma. Isso a gente tem certeza absoluta que não aconteceria mesmo. Então, Barjonas, filho de Jonas. Porque no hebraico é Ben, mas no aramaico é Bar. O que é o aramaico? O aramaico é uma mistura do hebraico com o siríaco, que foram duas línguas que acabaram sendo misturadas e deu o termo que surgiu a língua aramaica. É como se a gente pensasse assim, o português usado no Brasil é uma mistura do português com o africano e com a língua dos nossos indígenas. Temos vários termos da nossa língua que é indígena. Então, se misturou algumas coisas e a gente tem um português assim, que é um pouco diferente do português de Portugal. O aramaico e o hebraico têm essas características diferentes. Tu vê Ben e Bar. Os dois significam filho. Benjamim. Agora tem Bartolomeu. Bar, filho. Então, a gente vai... Vamos entendendo isso dessa forma. Simão Bar, Jonas. O nome de Pedro, Bar, Jonas, ou filho de Jonas, é a designação original dada por este evangelho. Segundo se vê em todos os evangelhos antigos. Entretanto, João, no capítulo 1, versículo 42, diz o seguinte. Ianou. Iô, anou. Que significa filho de João. O evangelho dos hebreus também dá essa designação, identificando o pai de Pedro como João. No evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42, que falamos agora, diversos evangelhos mais recentes também mostram o Jonas. Mas os evangelhos P66, P75, Aleph, B, L, W, os mais antigos e diversas versões latinas têm João. A evidência, pois, é que o evangelho de João chama Pedro de filho de João. O texto de João, capítulo 21, versículo 15 e 17, também diz filho de João. Segundo os evangelhos mais antigos. Então, tem aqui uma dúvida. Se era filho de Jonas ou filho de João. Iô, anou. João, filho de João. Então, a gente fica nessa dúvida. Pouco importa, né? Se era Simão Pedro, se era Barjonas ou se era filho de João. Então, é uma questão teológica. É uma questão que os historiadores ficam estudando, analisando, vendo se é uma coisa ou outra. Pouco importa no que diz respeito à moral e à ética do Cristo que está no evangelho. O evangelho de Jesus é para nos passar ensinamentos morais e éticos. Para mostrar como Jesus viveu e como os evangelistas viveram. E como todos aqueles cristãos da primeira época viveram. Mostrando o caráter de transformação que o cristianismo estabeleceu na vida deles. Se a gente entrar em discussões, muitas vezes, sem tanta importância, vamos ficar perdendo tempo. Vamos ficar patinando e não saindo do lugar. São questões que são de pouca importância. Vamos lá. Há diversa consecutiva sobre a origem da degnação de João para indicar o pai de Pedro. Eu estou trazendo isso aqui até para as pessoas saberem. É importante saber, mas isso não pode ser uma discussão principal do evangelho. Por que nós estamos trazendo? Porque como a gente está estudando o evangelho de forma bem calma, bem tranquila, nos damos ao luxo de trazer detalhes que muitas vezes não são tão importantes. Mas nós trazemos isso para que o ouvinte possa realmente conhecer isso. Vamos lá. A primeira. O autor do evangelho de João modificou um pouco a forma da palavra Iona para indicar Iones. E daí desenvolveu-se a forma final Iones. A forma mais comum para indicar João, que é a forma mais comum de indicar João, às vezes achamos Iones com o uso de só um N com o mesmo sentido de João e às vezes com dois N com o sentido de João. Então tem essas duas diferenças. Alguns acham, na segunda aqui, alguns acham que João encontrado em João capítulo 1, versículo 42 e 21, versículo 15 e 17, reflete apenas um equívoco do autor. Se assim fosse, o erro seria justificado pela semelhança entre Iona e Iones, ou Iones com dois N. Peter Schaaf, ele comenta o seguinte, explica que Iona, Jonas, representa uma contração de Iona, que significa João. Iona, Iones, Iones, portanto seria uma forma grega do mesmo nome. Por essa explicação, compreende-se que Jonas é somente uma forma diferente por contração do nome que hoje em dia é João, entre nós. Entendeu? Então, Jonas e João eram um nome igual. Era uma contração, uma modificação de coisas do que aconteceu no grego. Iona, mas pode ser um ou outro. Não tem uma necessidade de ser. Ele fala assim, ah não, o certo é João, o certo é Jonas. Pode ser um ou outro. Jonas e João. A origem é a mesma. Iona, Jonas, representa uma contração de Iona, que é o caudaico. Que é a língua caudaico, que significa João. No caudaico, Iona significa João. E aí no grego, Iones significa João. Então pode ser uma coisa ou outra. Diferença de línguas. Mas o significado pode ser o mesmo. Então nós temos aqui, nessa primeira parte do nosso programa, estudamos aqui só algumas questões de palavras-chave, algumas questões aqui teóricas sobre o nome de Barjonas, que a pessoa fala assim, ah, por que Simão Barjonas? E aí a gente entende. E aí quando a gente vai no Evangelho de João, a gente vê que ele fala que não é filho de Jonas. Simão era filho de João. E aí as pessoas ficam um pouco na dor. Por isso que eu trouxe um pouquinho disso aí. Eu preferi discorrer um pouco sobre isso, para trazer esse esclarecimento. Não que isso mude o sentido do Evangelho de Jesus, mas para aquelas pessoas que gostam de dizer que existem contradições no Evangelho, aqui a gente consegue esclarecer um pouco e tirar um pouco essa dúvida. E aí fica aplanado o terreno para que a gente siga a nossa trajetória de estudo do Evangelho. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa No Caminho de Jesus. Até já. Estamos apresentando, nos caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17, que é a sequência daquela passagem em que Jesus pergunta quem dizem os homens que ele era. E aí quando Pedro diz que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, a gente falou um pouco aqui sobre a questão do nome de Jonas, de João, falamos sobre a questão da bem-aventurança, que bem-aventurado é o extremamente feliz perante Deus, aquele que é feliz com Deus, aquele que está extremamente feliz na vida, esse é o bem-aventurado. E aí fica para nós claro o que Jesus quis falar. Vamos continuando aqui. Tradicionalmente, gente, o significado do nome Jonas tem sido aceito como pombo. E dessa observação se tem originado diversas interpretações alegóricas dadas a este texto. Primeiro, a implicação da influência do Espírito Santo sobre Pedro, pois o pombo é símbolo do Espírito Santo. É interessante a gente observar que o termo Espírito Santo, colocado dessa forma, ele demonstra que é o Espírito Santo. Porque a pessoa fala assim, o Espírito Santo. Na realidade, é um Espírito Santo. O termo certo seria esse. Porque é um Espírito evoluindo. Um benfeitor espiritual. Um Espírito já num patamar. Quando tu fala um Espírito Santo, você sabe que é a plena de Espíritos superiores. Quando tu fala o Espírito Santo, você cria a Trindade, por exemplo. Segundo, o pombo faz seu ninho na rocha dura e a igreja, como o pombo, terá seu lugar na rocha. E aí é já trazendo para o lado da igreja. Essas são as visões da teologia católica e muitas vezes evangélica. Terceiro, o símbolo do pombo usado para indicar a natureza humilde de Pedro em contraste com a posição elevada que Jesus lhe daria para ocupar na igreja. Devemos concordar com Peter Schaffer, que diz que não é provável que Jesus tivesse a intenção de sugerir alguma lição em conexão. Jesus mostrou que, por nascimento, Pedro era somente um homem entre os homens. no que não havia coisa nenhuma especial. Era tão somente o filho de um homem que tinha o nome de Jonas, como muitos outros que tinham o mesmo nome. Pedro havia declarado claramente a alta identidade de Jesus e, por isso, declarou o Senhor também para efeito de contraste que, apesar de Pedro ser um homem comum, alcançaria alta posição na igreja que Jesus haveria de identificar. Eu não digo nem na igreja, na obra, no cristianismo. Quando fala-se igreja, na religiosidade que Jesus estaria edificando no mundo. Porque é uma nova religiosidade. O cristianismo veio mudar muitas coisas. E é nesse sentido. Não na igreja estabelecida como se vê hoje. A igreja católica, a igreja evangélica. Não nesse aspecto. Mas como religiosidade. Como um sentido religioso. É a fundação... Porque hoje o termo igreja antigamente era chamado de eclesia. Se virou igreja. E o que era eclesia? Assembleia de pessoas que estavam buscando o mesmo objetivo. Jesus criou-se assembleias para estudarem o Evangelho do Cristo com o objetivo de crescer como ser humano. Crescer espiritualmente. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo das eclesias. Que Paulo de Tasso foi o maior fundador de eclesias do mundo antigo. Sabemos isso com certeza. Pedro era um bem-aventurado. Palavra essa usada por 55 vezes no Novo Testamento. 55 vezes. Indicando uma felicidade devida, correta relação com Deus. Eu extremamente feliz. Não existe ninguém que seja extremamente feliz que não tenha uma boa relação com Deus. Não dá para ter. Trata-se de bem-estar que resulta da retidão espiritual. Esse bem-estar, essa coisa, esse encontro com Deus que cria a bem-aventurança. Que cria o bem-aventurado. Sua raiz parece significar grande. E o termo foi usado na literatura grega para expressar a situação dos deuses em contraste com a condição dos homens mortais. Isso na literatura grega. Na literatura grega antiga, essa palavra era usada como sinônimo de rico. Per a revelação que recebeu de Deus sobre a identidade de Cristo e por causa da elevada posição que receberia da parte de Cristo em sua estrutura religiosa, que seria assim, podemos falar, Pedro era espiritualmente rico. Não vamos pensar em papado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com papado. Mas pelo simbolismo que os profetas, os apóstolos, desculpe, teria para a sequência do evangelho do Cristo, do ministério de Jesus. Porque eles seriam os propagadores. Eles estariam em continuidade. Essa é a grande importância que Pedro e os outros tiveram. No dizer de Jesus, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Está dizendo que os apóstolos, de alguma forma, receberam informações das esferas superiores da vida. Não do próprio Cristo, nem da carne, nem do sangue. Foi das esferas superiores da vida. Jesus está dizendo aqui que Pedro captou informações das esferas superiores através do quê? Da mediunidade. Da percepção mediúnica. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Terceiro, né? Vamos lá. Carne e sangue. Essa expressão tem sido interpretada de diversas maneiras. Primeira, referência à natureza física do homem em contraste com a natureza espiritual. Assim, por essa interpretação, a revelação da entidade de Cristo não veio por meio dos poderes, pesquisas ou inteligência do homem. Calvino, Bessa, Neander, Wett ensinaram essa interpretação. Alguns intérpretes rejeitaram essa interpretação, porque dizem usualmente que a natureza física é indicada pela designação carne e não carne e sangue. são as controvérsias que a gente vai ver das maneiras. O segundo, os rabinos usavam essa expressão para indicar a fraqueza da natureza humana. Um tipo de parafrase de filho do homem que era usada como termo amplo que indica a posição humilde e débito do homem neste mundo. Entretanto, John Grill, em seu comentário, demonstra com citações diversas que a expressão carne e não carne e sangue era frequentemente usada pelos rabinos para indicar a natureza e a posição do homem em contraste com Deus. Para mostrar a inferioridade do homem em relação a Deus. São naturezas diferentes. Diziam que o primeiro homem era a criação do Deus bendito e não criação de carne e sangue. Então, temos isso aí. Vamos lá para a terceira maneira de pensar. Não há razão para não aceitarmos os elementos de ambas essas interpretações. Talvez em conjunto com a outra ideia que diz que tal revelação é dada em resultado da nova criação do homem à descendência espiritual. Essa nova criação permite ao homem perceber de Deus revelações como essa de que falamos. Portanto, o ensino diz que o esforço, a inteligência e a natureza humana em geral não tem a possibilidade de alcançar o conhecimento das verdades mais elevadas como a identidade verdadeira de Jesus Cristo. Esse tipo de conhecimento é dado diretamente e sem ajuda dos sentidos humanos. Depende da vontade de Deus o comunicar certas coisas. Ele escolhe quando quer comunicar-se com os homens e assim revela as coisas que ele quer. Esse processo está além das limitações da inteligência humana. A gente sabe que Deus revela as coisas ao mundo conforme a capacidade do homem de entendimento. Então, a inteligência, a vontade do homem conhecer influenciam sim. Não dá para pensar que essas coisas são comunicadas a certos homens porque Deus quer a certos homens. Deus comunica à humanidade. Certos homens que estão mais avançados moralmente e intelectualmente captam e entendem com mais facilidade. Amai-vos e instruí-vos diz o ditado da doutrina espírita. A instrução é fundamental. O apóstolo Paulo mostra em Gálatas no capítulo 1 versículo 16 que também recebeu seu conhecimento dessa maneira e alguns intérpretes pensam que ele se refere a esta passagem que contém as palavras carne e sangue. Da mesma forma que Pedro recebeu privilégios e altos conhecimentos além das possibilidades da carne e do sangue. também Paulo os recebeu. Aqui a gente vê a questão daquela teologia de Paulo da graça em Gálatas. Mas quando a gente vai andando mais à frente a gente encontra em Corintos a carta de Corintos que Paulo fala da questão da caridade. Ele fala que as coisas não chegam pela graça mas sim pela conquista pela caridade pelo trabalho no amor. O texto de Efésios no capítulo 6 usa a expressão carne e sangue para indicar a diferença entre a natureza humana e a natureza do mundo dos espíritos. A passagem em Corintos 1 Corintos capítulo 15 versículo 50 usa essa expressão para indicar a natureza humana que pertence a esta terra o homem natural cuja natureza não pode herdar o reino de Deus. O homem enquanto que for materializado não vai herdar o reino de Deus. Mediante a transformação de sua natureza de carne e sangue é que o homem assume nova natureza capaz de dar o mundo vindouro. É quando o homem se espiritualiza. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que a gente vai entendendo aqui nessa passagem. Mas meu pai os discípulos tinham recebido outras revelações e por meio das suas observações antes desse tempo já haviam reconhecido a missão messiânica de Jesus. Todavia posso dizer aqui que eles receberam um estado mais avançado de conhecimento sobre a identidade de Jesus por alguma modificação ou desenvolvimento espiritual em sua vida. Eles foram se transformando se tornando aptos a receber informações. Talvez mediante essa revelação mais elevada e convincente tenha aumentado a dedicação dos apóstolos ao Senhor. O conhecimento deles se identificou mas estavam incluídas implicações que ultrapassavam um mero conhecimento. Esse conhecimento mais intenso agora determinava novas atitudes e novos caracteres da parte dos apóstolos. Como que agora estavam mais convertidos do que antes. Uma nova vida se envolvia no coração daqueles homens estavam se espiritualizando estavam lançando fora as velhas ideias e os velhos preconceitos judaicos em relação ao Messias. De fato a realidade e a expressão da religião cristã criaram novas raízes nos seus corações tornaram-se os primeiros cristãos. Esse desenvolvimento se devia ao fato de o pai ter revelado o filho àqueles homens revelação essa que não lhes fora dada por carne e sangue e sim através da sua própria espiritualização. Se tornaram pessoas mais espiritualizadas e aí conseguiram entender Jesus e entendendo Jesus perceberam que ele era realmente o Messias. Ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro